Bares e restaurantes enfrentam dificuldade para se recuperar. A Abrazel, a associação que representa o setor, revela que dois terços das empresas têm dívidas bancárias e quase um quarto operou com prejuízo em janeiro. Quem analisa esse cenário é o líder de conteúdo da Abrazel, José Eduardo Camargo, que está aqui conosco hoje. Bom dia, José Eduardo, tudo bem? Bom estar aqui com vocês de novo. Ótimo, obrigado. Obrigado pela sua disponibilidade de conversar com a gente. E eu queria entender um pouco mais desse cenário. A gente está falando de uma pesquisa feita em janeiro, né? É sobre janeiro, né? E é um mês que, em tese, é um mês de maior movimento, talvez. Qual é a leitura que a gente pode fazer desses números que não são tão otimistas, tão positivos? A pesquisa foi feita em fevereiro e a gente pergunta para o empresário como foi o mês fechado em janeiro. A gente sempre tem esse cuidado de analisar o mês fechado para ter uma visão melhor do que está acontecendo. E houve uma piora no mês de janeiro em relação a dezembro. Em algumas cidades, sim, o movimento é maior em janeiro, principalmente aquelas cidades de praia, né? Cidades turísticas que estão recebendo as famílias, que estão em férias, por exemplo. Você tem um aumento, sim, nessas cidades do movimento. Em outras, o movimento tradicionalmente é mais fraco, principalmente nas grandes capitais, né? Como Belo Horizonte, mesmo São Paulo. Muita gente está de férias e aí parte dos bares e restaurantes não tem um movimento tão expressivo. Mas a queda no número de empresas que está trabalhando com lucro, ela não é só em relação a esse movimento, tá? A gente teve uma recuperação, na verdade, dos bares e restaurantes em relação ao que foi na pandemia, né? Lógico, porque as restrições caíram. Hoje a gente não tem mais restrições em relação à Covid-19. Então, o movimento voltou. Mas o que acontece é que as empresas estão tão endividadas por causa desse período em que elas permaneceram fechadas que elas estão lutando para se manter empatando o jogo, né? No final das contas. A pesquisa mostrou que 23% estão trabalhando com prejuízo, né? E outras, 34% empataram. Não tiveram nem lucro, nem prejuízo. Ou seja, mais da metade das empresas do nosso setor não trabalharam com lucro em janeiro. Isso se deve muito em relação ao endividamento alto. 10% do faturamento das empresas, em média, hoje, está sendo aplicado em pagar empréstimo feito durante a pandemia. Se você levar em consideração que o lucro médio no nosso setor é mais ou menos isso também, 10%, isso explica a situação. E é mais do que reflexo ainda de endividamento da pandemia, não é? A economia, a nossa macroeconomia, tem contribuído para esses números também de alguma maneira, não, Eduardo? É, a gente tem um outro problema sério também que é a inflação, né? A gente não consegue, por causa desse cenário, é uma soma de fatores, né? Por causa desse cenário, os bares e restaurantes não conseguem repassar principalmente a alta dos insumos principais, que são os alimentos e bebidas. Então, a gente teve uma... está tendo essa dificuldade de repassar o que tem de inflação para o cardápio, né? É claro, no momento que você está buscando ainda recuperar o seu faturamento e o movimento está aumentando, o empresário fica com medo de repassar para o cardápio esses aumentos que estão tendo nos insumos, né? Isso faz com que, por exemplo, para o consumidor final, isso é uma notícia interessante, que fica mais interessante comer fora de casa do que era antes da pandemia, porque a alta da alimentação fora do lar, que são os bares e restaurantes, da inflação foi menor do que a alta da inflação na alimentação dentro do lar. É, mas a recuperação para o setor é mais complicada dessa forma, né? Com a margem menor, né? É claro, tem dado positivo aí de quase 20% de aumento de emprego também. Eu imagino que se formos analisar fevereiro, já tem um fator mais positivo com o carnaval. Mas eu pergunto, concluindo tudo isso, de que ações, então, a gente tem aí para melhorar essa situação pela frente? É, tem algumas ações que a gente enxerga, principalmente por parte do governo federal. Uma delas é o PRONAMP, né? Que foi o Programa para Recuperação do Setor durante a pandemia e que ele oferecia um empréstimo com juros baixos no começo, muito atrativos e com garantia do governo. Muita gente tomou esses empréstimos durante a pandemia, só o que aconteceu é que os juros, por causa do aumento nos juros, eles aumentaram quase 10 vezes durante a pandemia. E hoje muita gente está tendo dificuldade para pagar esses empréstimos do PRONAMP, assim como está tendo dificuldade também para pagar os empréstimos feitos em bancos, né? Mas eu acho que uma ação necessária seria rever, alongar o prazo dessa dívida, por exemplo, trazer algum alívio para o setor em relação ao pagamento desses empréstimos, porque no nosso setor, inclusive, a inadimplência é três vezes maior do que a média da inadimplência de quem tomou esse dinheiro do PRONAMP, por causa desse aumento nos juros. E uma outra medida também que a gente enxerga como necessária é a reinclusão dos bares e restaurantes no programa que foi feito para atender o setor de eventos, que é o PERSI, que traz também um alívio em relação ao pagamento de impostos, que é outro problema que a gente tem no setor. Tem uma inadimplência muito grande no pagamento de impostos federais, principalmente. Hoje a gente tem cerca de um terço do setor com problemas para pagar impostos, fornecedores e outras taxas, taxas municipais, por exemplo, de gás, água. E desses que estão com algum tipo de dívida, 73% estão com dívida de impostos federais. Então, a reinclusão no PERSI seria uma medida também interessante para ajudar o setor. Está certo. Bom, tem muito trabalho aí pela frente e muito trabalho da associação nesse trâmite ou nessa busca por soluções e apoio também mais político. Zé Eduardo Camargo, líder de conteúdo da Brasel, muito obrigado pelas suas informações. Volte mais vezes para conversarmos muito mais. Um abraço. Obrigado. Até mais.